Fala galera, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canto dos games, eu sou o Rafael E eu sou o Kaique E hoje a gente vai jogar Fall Guys, na realidade quem vai jogar Fall Guys hoje é o Kaique Ele é meu filhote, ele tem 5 anos, e aí é ele que vai conversar com vocês, ele que vai jogar, ele que vai fazer tudo que tem que fazer Eu não vou meter a mão no controle, o jogo vai ser 100% dele a partir de agora Pessoal, olá a todos, é com vocês, eu estou aqui para fazer uma live do Fall Guys E hoje eu estou aqui, já iniciei, e eu vou fazer um vídeo aqui do Fall Guys Se vocês vão gravar uma partidinha Não vou ficar sem beijando tudo não, pessoal E eu estou aqui pronto para fazer uma live A partida está começando A partida está começando, quero só ver Pessoal, a partida está começando Salve se quem puder Salve se quem puder, mas aqui hoje eu Não, botou tipo lá a esse Eu não sou muito bom nesse jogo aqui no canal Qual o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é desviar dos desafios A gente tem que chegar até o final que a gente tem que morrer Morrer não, é vencer Ai, eu não estou conseguindo Estou entendendo? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, eu não estou conseguindo Isso, isso, isso Pô, pessoal E a live está muito boa até agora O vídeo está muito bom até agora Ih, eu venci também Cadê? Meu Deus Como não foi o classificado? Pessoal, fiquem espertos Que já sabem se que vão acontecer Se outro chegar primeiro Se acabar o tempo, tá, pessoal? Já sabem Quem chegar Quem chegar nesse jogo E acabar o tempo Morre Meu Deus O que? Sei lá Pronto 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 Os Vá, vá Pronto Existe Seja lá E Em Duas Desviando Desviar Desviar Vá, vá 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 Eu tenho que ir, eu tenho que ir Tá bom Eu tô viajando, eu tava, ó perfeito Pô pessoal, não é possível que eu tô perdendo Eu não sei o que, eu sei o que, eu sei o que Tá de briga Tô vivo, tô vivo Pode me levar Pode me levar Pô pessoal Pô pessoal, deixa eu Vai Vai É mesmo, pessoal É sim, é sim, é sim Essa parte aqui é muito difícil que eu vou falar Filho, Raul, perdeu, essa que perdeu Sim Não O rochão O Balerinho Outro é o É diferenteiro Esse de abacaxi, meu Deus É engraçado demais E esse de sorvete É É É Não é pessoal Mas vamos ver Como vai sair bem nessa partida Tá bom? Tá aguardando Ai, mas pessoal Eu acho que esse jogo vale muito a pena A tentar Valer os desafios Vale a pena comprar o jogo? Desafio Desafio assim, ó Esse jogo é muito desafiante pessoal Olha Olha a pista É uma cidade a pista 3, 2, 1, foi Vou, 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 vou Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não é você não Aperta aqui A gente poderia sair disso aí Aqui, ó Cadê a partida? Aqui Só falta dois Pra eu desbloquear Pra eu desbloquear Caralhinho Tem dois Tem duas Tem duas Tem duas Tem duas Aperta o verde Isso Agora apertei de novo Muito bom Pessoal Ó Partiu Fazer Mas Ó Pessoal É Eu ainda vou ter Um Hum Um computador Meu pai um dia vai me dar Ok Pessoal Tá tudo ok Pessoal A minha foi vai encerrando por enquanto Minha foi está proibida por enquanto Pessoal Pera aí Eu vou falar para cima aqui Minha foi está encerrada por enquanto Não vai nem encerrar cara Vai começar Começou a partida Vai gravando Tem mais Tem mais Tem mais vídeo aí pra gravar Tem mais um turbin aí Quanto já te sai Sai eu te abuso Daqui a pouco você vai parar Ai 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 Não Seu ori Ai 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 Não, estou chegando, estou chegando! Vou chegar, vou chegar! O primeiro checkpoint! Eu tenho que ter cuidado! Eu tenho que ter cuidado! Quando eu me afastarei, tenho que ter cuidado! Foi quase! O que eu estou fazendo? Pessoal, estou fazendo uma cara aqui para vocês! Eu tenho que ter cuidado! Eu tenho que ter cuidado! Mais uma partida aí! A última partida, avisa a galera aí que é a última partida! É a última partida, já estou encerrando! Calma aí! Mais uma partidinha agora! Sim! A gente vai encerrar! Eu falo que você tem que encerrar com eles, tá? Tá! Vamos encerrar junto! Vamos encerrar junto! Perfeito! Verde! Eu queria modificar esse personagem aqui! Para ele ficar bem mais legal! De modo da China! Ele ficaria... Tipo o Mexquinho! Tipo o Mexquinho do Roblox! Tipo o Mexquinho do Roblox, caralho! O que eu posso fazer é que na minha live, tenho que jogar... Pessoal, quando vocês verem o YouTube, meu canal é 1236! A senha do meu canal é 1236! Mas pessoal, enfim... Meu canal não é no YouTube! É em todos os tipos de aplicativos! O meu canal é top demais! O meu canal... Eu estou muito tempo a assistir o canal do computador! Muito tempo! Sim! Entendi pessoal, mas... Eu tenho que ver! Eu tenho que ver! De... Só tenho... Ser projectil... De... Uma... Isso é bom, mãe. Que susto. Pessoal. Pessoal. Minha família está aqui rindo demais. Pô. Põe direitinho agora. Pessoal, meu Deus. Pessoal, meu Deus, eu tô quase. Eu tenho chance ainda. Eu mudei chance. Vou morrer mesmo. Pessoal. Fiquei a parada. Deixa eu ver. Ah! Pessoal. Pessoal. Mãe, eu tinha deixado o costume de uma partida, pelo menos pra vencer. Pelo menos pra o pessoal não vencer nada. O pessoal já teve um vencendo, meu amor. Pode jogar mais um. Eu venci. Eu venci a primeira. Uma eu já venci. Só preciso desbloquear esse daqui. Tá bom. Pessoal. O que é isso? O que é isso aqui? Eu tô encerrando, tá bom? Última partida, pessoal. Já conversamos demais. Meu canal, é lá na Netflix, é em todo, é em todo. Já no YouTube, é. Até lá, no canal Telozela. Até no celular. Até no Globo. Meu canal, ó. Já parece pra todo aplicativo do mundo inteiro. Pessoal, eu nunca desisto. É sério, eu nunca desisto. Eu fico até vencer. Eu sou um pro de verdade, ó. Fumo depois, ó. Viii. Eu só... Eu te... Eu te afundi demais. Eu falei para ele ver. Finge que... Não é... A questão de hoje, mas... Vou ir bem, vou ir bem. Eu servei bem. Hum... Que jeito, pessoal. Mas, pessoal. Eu gosto muito de vocês e... Bora indo. Aí, para... O Norte de Siqueira. Se não é isso. Eu gosto muito de vocês. Eu só quero que vocês vejam vencendo. O Tio, é só até eu vencer a segunda partida aqui. Essa segunda eu quero vencer. Tô muito ansioso. Pessoal, acho que... Eu tô pensando nem... Eu tô pensando em encerrar meu vídeo agora. É... Tô encerrando daqui a pouco. Eu só vou ver. Se eu perder aqui, pessoal. Eu vou encerrar. Pelo menos, eu vou ter uma... Vitória aqui no meu canal. É... Pro Monsuma. Ui! Se eu vencer aqui... Se eu perder, eu vencer. Eu vou encerrar mesmo assim. Vou encerrar. Sou dono da sua live. Ninguém pede minha live. Minha live. É pra valer. Minha live vale muito a pena, pessoal. É... É só. Minha live vale muito a pena. Pra vocês verem, minha live... É... Muito, muito a pena. Muito a pena. Eu sei, Magi. Eu não tô vendo buraco nenhum. Quando... Quando... Ah... Que buraco. Daqui a pouco eu tenho coelho. Calma. Ai, ai, ai. Ai, pessoal. Eu vou morrer aqui. Não tem problema. Eu encerro. Poxa. Quantas vezes eu vou morrer aqui? Minha. Ai, entendi isso. Olá, que tá vendo aí meu vídeo? Pera aí. Qual é o minutinho? Tá bom. Pessoal, tchau. Tô enxerando. É assim não. Tá bom? Pessoal, vamos encerrar o vídeo por aqui. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. Amanhã, se o tio deixar, eu gravo. Se o tio deixar, pelo menos mais uma vez, eu gravo. A gente vai ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Um abraço. E... Fui. Fui. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. A CIDADE NO BRASIL